Olha só cara, não falta muita coisa mais pra acontecer aqui, ao perceberem falha no motor, pilotos da FAB, da Força Aérea Brasileira, jogaram o jato em uma área desabitada de Viamão. Olha o jato! A FAB abriu investigação pra determinar as causas da pane. Peritos já recolheram em Viamão os destroços da aeronave militar, que ficou totalmente destruída ao se chocar com o solo. O piloto e o copiloto conseguiram se ejetar após pane no avião, passam bem e não sofreram ferimentos. Que momento agradável do piloto, que vai cair e ejetar e dá certo, né? É muito dinheiro, um jato, velho! É milhões, velho! Um jato pra cair em Viamão! E os guerreiros? Tá, mas não importa, não importa isso. Não importa que os caras sobreviveram, né? É o culhão do cara pra ejetar, velho! Ah, meu irmão, tu não tem outra alternativa! Não, é o seguinte, assim, ó, eu fico pensando na discussão dos parceiros. E aí? Tinha o seguinte, vamos ter que ejetar! E o louco, calma! Calma! Não, não tem nem calma! É agora, velho! Vai o negócio chegando! Não deve dar tempo, né, meu? Deu a pane e vai, parceiro. Meu, o jato vai cair e ejeta! É, ejeta! O problema do ejetar é que tu nunca sabe se vai rolar, né? Porque tu nunca fez. Exatamente, cara! Tu só faz uma vez e eu peço! É a definição, olha, cara! Imagina se o cara aperta o botão da cadeira, a cadeira sobe, mas não abre a tampa em cima. O cara dá com a cabeça no vidro e volta. O meu não tá funcionando. O Rafinha tem uma frase muito adequada pra esse momento, mas é só que é o contrário. É que vê que vai cair, te atira. Te atira, vai cair, te atira. Vai cair o jato, ejeta. Mas é isso aí. Não, e é um jato. É isso. Tá louco. Que loucura. É uma definição terrível. É uma definição terrível. Se vê que vai cair, te atira. Era um treinamento que eles estavam fazendo? Cara, andam babando. Eles têm que voar, né, cara? Sempre treinamento. É tipo pra ficar noz. É, os carros. É que nem um carro na garagem do velho. Tá ali parado. Eles vão de vez em quando estragar. Tem que botar a rodada. Sim, tem. É.